Vamos aprender como inserir o nome da categoria na URL do post do WordPress, ou seja, no link do post do WordPress. Eu recebi essa pergunta nos comentários aqui do canal e por isso estou gravando este tutorial. Eu acho que vai ser muito legal e eu peço que você assista o vídeo por completo, porque eu quero passar uma dica e também mostrar algo que pode impactar na hora de configurar as suas URLs da forma que eu vou mostrar. Preste muita atenção e eu recomendo que você faça esse processo primeiro em uma instalação de testes do WordPress para você entender como funciona para treinar, depois você faz no seu site em produção e claro, um backup completo da sua instalação é indispensável antes de qualquer mudança. Eu vou começar mostrando para você como está a minha configuração do WordPress neste momento, antes de fazermos esse procedimento. Eu tenho aqui nas configurações em links permanentes a configuração tradicional que normalmente eu utilizo e recomendo para você em todas as aulas, na maioria dos meus treinamentos, a gente trabalha com essa configuração que é utilizar o nome do post, o post name aqui para manter a URL dos posts. Aqui em posts, categorias, eu tenho apenas a categoria padrão, ela vem com esse nome sem categoria. Eu já vou aproveitar e fazer uma edição, vou trocar esse nome e eu poderia colocar ali uma categoria do meu site, como futebol, receitas, notícias, política, etc. Eu vou colocar receitas, aqui eu posso tirar o slug, deixar em branco que ele vai atualizar, pronto, ele atualizou. E eu tenho também aqui em todos os posts, o meu post olamundo, nessa categoria que é a única que a gente tem no site. Se eu acessar a URL agora, eu tenho o endereço da instalação do WordPress, barra, olá, traço, mundo. Ou seja, é exatamente as mesmas palavras que estão aqui, de acordo com a configuração que eu fiz. Então você precisa estar com essas configurações aqui para você seguir, porque senão a gente vai começar a ter resultados diferentes. E qual é a ideia? Como esse post está na categoria receitas, eu quero que essa palavra, desta categoria, apareça aqui na URL. Ou seja, vai ficar o nome do meu site, ponto com.br, barra, receitas, barra, olá, traço, mundo. Claro que para você pode ser que o nome da categoria seja outra, mas a forma, a estrutura da categoria vai ser a mesma. Sempre seu domínio.com.br, barra, o nome da categoria, barra, o nome do post. Eu vou deixar ele parado aqui, e agora a gente vai fazer a configuração que é muito simples. Eu volto aqui em configurações, links permanentes, e o que a gente precisa fazer aqui? Todas essas tags que eu tenho aqui abaixo, podem ser inseridas e podem ser trabalhadas para criar a estrutura da minha URL. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a estrutura personalizada. Aqui no começo do campo, antes de qualquer barra, de qualquer informação, eu vou clicar. Então o cursor do mouse está ali. E agora, entre essas opções que eu tenho, eu vou escolher essa daqui, category. Vou clicar, e olha como ficou ali. Barra, tem a tag category, que é a tag da categoria, barra, o nome do post. E terminando aqui, fechando a estrutura. Vou clicar em salvar alterações. Então com isso, o meu site já deve mostrar o nome da categoria. Claro que quando ele trocar, né, por uma outra categoria, um site que tem várias categorias, com essa estrutura, sempre vai utilizar o nome da categoria principal lá daquele post. Eu vou voltar aqui no Olá Mundo e atualizar, e então está tudo certo, né? Foi feita a configuração, vai funcionar, e é isso que a gente tem para mostrar hoje. Então eu vou clicar aqui em atualizar, e olha só, página não encontrada. Rick, mas o post foi apagado? Ele não existe mais? O post existe, mas essa estrutura de URL não. Ela foi alterada, e não funciona mais dessa forma. Eu posso fechar esse meu post, vir aqui novamente em todos os posts, e agora eu vou ver como ficou a URL. O meu domínio, barra, o nome da categoria, barra, Olá Mundo. Funcionou, mas aquela URL antiga que mostrava apenas o nome do post, já não funciona mais. E aqui uma das coisas que eu pedi para você assistir o vídeo por completo. Se você vai fazer isso num site onde tem 50, 100, 200, 300 posts, tenha em mente que todos eles vão parar de funcionar naquela estrutura que funcionava antes de você fazer a mudança, e vão passar a funcionar dessa forma. Ou seja, só vão poder ser acessados quando a pessoa tiver a URL com a categoria preenchida ali. Isso vai impactar os links que você tem em outros sites que estão apontando para os seus posts, os links que estão indexados nos mecanismos de busca, como, por exemplo, nos resultados do Google. Então, quando a pessoa clicar ali, aquele link está indexado, ela vai chegar no site e vai ter uma página não encontrada. Aí é preciso criar um redirecionamento, dependendo da estrutura do site. Eu não vou abordar isso aqui no vídeo, mas é preciso criar todo esse mecanismo para que esses links possam ser redirecionados para essa nova forma de se trabalhar no site. Por isso que eu falei, faça teste primeiro, não vá no site em produção. A segunda questão do vídeo que eu pedi para você assistir por completo. Vale a pena fazer isso aqui em um site que já está indexado, que já tem muitos posts, que já tem links apontando para ele? Na minha opinião, não vale a pena. É uma mudança, eu diria que quase que estética, apenas porque o dono do site quer fazê-la. É muito improvável que isso aqui faça com que o site receba muito mais visitas nos mecanismos de busca, que seria aí uma forma onde esse conteúdo ali, aquela palavrinha ali da categoria vai aparecer, para os links diretos, é irrelevante. Então, eu não acho que vale a pena, nem mesmo fazendo um redirecionamento. Eu acho que é besteira, porque essa nova estrutura de links precisa ser reindexada, precisa ser trabalhada novamente, precisa ter esse redirecionamento, como eu falei. É muito trabalho para pouco ou talvez nenhum resultado. quiçá vai até prejudicar o site. Mas aí vem a outra possibilidade. E para um site novo? Como que funciona? Um site que não está indexado, um site que não recebe visitas, você está construindo, você ainda não publicou conteúdo. Se você quer fazer isso, se a sua decisão de fazer isso é apenas para ter o nome ali, porque você acha que vai ficar mais organizado de alguma forma, porque você vai lidar com um volume muito grande de conteúdo, talvez aí você esteja trabalhando em um portal, faça, mas tenha em mente que é quase que puramente estético. Não vai trazer muito impacto em resultados orgânicos, em links indexados nos mecanismos de busca. E para o link direto, se a pessoa vai criar um link direto apontando para o seu artigo, pode ser com a categoria aqui, pode ser sem ela, não tem problema nenhum. Com isso em mente, avalie se faz sentido ou não fazer essa mudança ou utilizar dessa forma em um site novo. E a lógica também vai funcionar da seguinte maneira. Se você criou dessa forma em um site novo, tem muitos links indexados, e todos eles têm a palavra receita, se você decidir mudar, a mesma coisa vai acontecer. Vai aparecer página não encontrada quando for mudado, quando alguém acessar esses links, e é preciso também fazer esse trabalho de redirecionamento. No mais, avalie se vale a pena, eu reforço mais uma vez, é algo que eu sempre tento trazer para os meus treinamentos, seja aqui no YouTube, seja na Hotmart, que é o seguinte, não é porque existe uma aula, não é porque eu estou mostrando um recurso que todo mundo tem que ir lá e fazer. Para a grande maioria, isso aqui é indiferente, isso aqui não vai trazer benefício nenhum. Se você focar em criar bons conteúdos, em otimizar esses conteúdos que você está criando, e colocá-los em boas posições nos resultados de busca, vai ter muito mais resultado no seu site do que ficar mudando a URL. Eu falo isso porque, às vezes, muita gente foca em algo que não vai trazer resultados, e deixa de trabalhar em algo que poderia trazer, ou que tem um potencial muito maior, de trazer resultados. Eu espero que todo mundo tenha aprendido, que todo mundo leve em consideração essas questões que eu falei. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui abaixo e faça uma coisinha que não custa nada para você, mas ajuda muito o canal. Clica no botão inscrever-se e ative as notificações para todos os novos vídeos. Sempre que eu postar um conteúdo, e toda semana tem conteúdo novo no canal, você vai receber um aviso no seu computador ou no celular. Olha que fácil, agora você pode saber quando o I Conectado vai publicar uma aula, chega lá uma informação, você já pode assistir em primeira mão. Obrigado, bons estudos, e continue aprendendo.